E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou José Erlan, professor de matemática, e trago para vocês aqui, dou continuidade às nossas aulas de matemática básica, tá? E nesta aula a gente continua também, pessoal, o assunto razão. Só que é uma razão especial, uma razão que é muito cobrada nas provas, tanto do Enem quanto de concursos militares, tá? Eu trouxe até alguns exemplos aí, como vocês estão vendo, algumas questões da ESA, do Enem, da SPSEX, para a gente ver como pode ser cobrado o assunto escala, tá? Dentro da razão é um dos mais cobrados. Então, a gente vai ver aqui, pessoal, a escala gráfica. Vamos ver também a escala numérica, a diferença entre as duas. O que é uma escala grande e uma escala pequena, saber diferenciar uma da outra, quais informações que uma escala traz e a outra, né, entre grande e pequena. E, como eu falei, vamos resolver algumas questões, tá ok? Para vocês entenderem bem como pode ser cobrado o assunto. Antes, eu peço para você curtir o vídeo e se inscrever no canal, para ficar por tudo o que está acontecendo aqui, tá? É tudo gratuito, então você não vai ter custo nenhum aí. E, às vezes, a gente, como esquece do canal, às vezes esquece, poxa, aquela aula foi boa e eu não lembro o nome do professor. Aproveita aí para se inscrever, não custa nada. Depois, se quiser, pode desinscrever aí tranquilamente, tá ok? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem da aula. Vamos lá, que o mundo está girando. Vem comigo, pessoal! Bom, primeira coisa que vocês precisam saber. Existe, pessoal, a escala gráfica e existe a escala numérica, com a diferença entre uma e outra, tá? A escala numérica é a que mais aparece nas provas. Porém, né, é muito interessante a gente conhecer também a escala gráfica. Vai que, né, cai alguma questão aí para você e você seja pego de surpresa. Mas é bem tranquila a escala gráfica de entender. Olha só, pessoal, aqui eu peguei, acabei de fazer um print aqui no Google Maps, aqui do Congresso Nacional, né? Temos o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e aqui estaria o nosso Congresso. Se você observar no canto direito, se você está enxergando aqui, vou até dar um zoom, ó, aqui no canto direito, é, inferior, é, sempre vai aparecer essa imagenzinha aqui, esse segmento de reta, onde, se você pegar uma régua e medir, é, esse segmento aqui, tá? Essa medida em centímetros equivale, é, equivale aí no mundo real, 50 metros, pessoal. É isso que está dizendo. Ou seja, o que você tem aí é uma relação entre o mundo, ou seja, entre o mapa, o que está no mapa, e o mundo real. Essa é a nossa conhecida escala, tá ok? Aqui, do jeito que está representado aqui, pessoal, é uma escala na sua, é a escala gráfica, tá ok? Aqui é a escala numérica, então eu vou passar essa escala para a escala numérica. Olha só como é que a gente pode representar isso, tá? Lembrando, o que está aqui em centímetro equivale, o mundo real, 50 metros. Então, o que a gente tem aqui no mapa, é o seguinte, você vai pegar essa medida, vamos imaginar que aqui tenha 2 centímetros, tá? Então, vamos pegar, vamos imaginar que aqui tenha 2 centímetros, ficaria aqui, ó, 2 centímetros dividido pelo real. No real, esses 2 centímetros equivalem a 50 metros, tá ok, pessoal? Então, aqui, olha a relação. Se você for simplificar, dividir por 2 e por 2, você vai ver que 1 centímetro equivale aí a 25 metros do mundo real. Então, se você pegar uma régua e medir aí qualquer área, qualquer região aqui, você medir, deu 1 centímetro, sei lá, daqui até aqui, deu 1 centímetro, então esse 1 centímetro equivale aí, pessoal, a 25 metros no mundo real, tá? Então, isso aí é a ideia da escala gráfica. Bom, lembrando que o seguinte, é interessante a gente saber, eu coloquei aqui aqui uma representação, só que, por padrão, tá? A gente sempre coloca a mesma unidade de medida na escala numérica, então, e o padrão é em centímetro. Então, se aparecer aqui, ó, 1 centímetro, eu vou colocar aqui, ó, 1 centímetro, e o mundo real é 25 metros, eu tenho que transformar isso aqui para centímetro. Eu multiplico por 100, ficaria aqui com 2.500 centímetros. Observe que, como eu estou trabalhando centímetro e centímetro, não preciso, tá? Expressar a unidade, ou seja, essa razão aqui é adimensional, pessoal. Então, 1 centímetro equivale a 2.500 centímetros no mundo real. Eu estou dizendo que o mundo real é 2.500 vezes maior que o que está no mapa, tá ok? Isso é interessante a gente enxergar, já foi questão de prova, principalmente da Supersex, que aí é ter essa perguntinha. Quando não aparece, numa escala, não aparece a unidade, então, é por padrão estar em centímetro, e é isso mesmo, é verdade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem a escala numérica. Aqui, não foi dado esse segmento de reta com o valor do mundo real. O que está aqui é a escala numérica, exatamente como está aqui, ó. Lembre que a razão, ela pode ser expressa dessa forma, ou pode ser expressa dessa forma aqui, ó, 1 por 800 mil. Estou dizendo que 1 centímetro, pessoal, do mundo real, ou melhor, do mapa, equivale a 800 mil centímetros do mundo real, tá? Então, por exemplo, depois a gente vai fazer uns cálculos aqui, mas se você quisesse calcular o mapa aqui, vamos imaginar, de Candeias a Camaçari, aqui, ó. Isso aqui é a cidade, é o estado da Bahia, tá? Então, aqui é a região metropolitana, próxima ao Salvador, aqui, ó. Então, eu tenho Candeias e Camaçari. Se você pegar uma régua aqui, medir aqui, sei lá, vamos imaginar aí que tinha dado 3 centímetros, tá? Você pegou uma régua e tenha dado aqui 3 centímetros. Fiz um cálculo aqui, 3 centímetros, você calculou isso aqui. Bom, como é que eu descubro, então, a distância real entre Candeias e Camaçari? Pessoal, é bem tranquilo. Você vai fazer o seguinte, ó. Olha só, se um centímetro equivale aí a 800 mil centímetros, interessante até calcular isso em quilômetros, a gente pode fazer isso, ó, porque um centímetro, ou um centímetro, a gente pode transformar aqui o denominador, que é o mundo real, em quilômetros, tranquilamente, como a gente viu aqui, como a gente enxergou aqui, ó. Se você dividir para transformar centímetros em quilômetros, primeiro você divide por 100 para chegar a metro, estou fazendo isso aqui rápido, e depois divide por mil para chegar em quilômetros. Então, ficaria um centímetro, pessoal, equivale aí a 8 quilômetros do mundo real. Ora, se um centímetro equivale a 8 quilômetros do mundo real, então, quanto é que vale aí, no caso, 3 centímetros? Bom, fazendo um cálculo bem rápido, 3 vezes 8 seria igual a 24 quilômetros. Então, de Camaçari a Candeias tem aproximadamente, isso aqui é um cálculo aproximado, 24 quilômetros. Olha só que maravilha, né, pessoal? Então, isso aí foi apenas um exemplo, tá? Não sei se de Camaçari a Candeias tem 24 quilômetros, mas isso aqui foi um exemplo, uma aproximação dessa distância, ok? Apenas para você entender a diferença entre escala gráfica e escala numérica. Lembre-se, já foi questão de prova, pode ser que caia de novo. Quando não tem aqui as umidades, essa razão, ela está, ela é adimensional, porém, está relacionando centímetro com centímetro, tá? Um centímetro tem 800 mil centímetros neste exemplo aqui. Na escala gráfica, a gente não tem essa, não tem essa imposição. Então, observe que a medida aqui desse segmento de reta equivale a tantos do mundo real, que pode estar em metro, quilômetros, enfim, tá? Isso aqui é apenas para você entender a diferença entre escala gráfica e escala numérica, tá ok, pessoal? Vamos aqui passar agora para a diferença entre escala grande e escala pequena. Bom, pessoal, olha só, assunto importante, também foi assunto de prova e costuma cair, tá? Aqui eu peguei a mesma cidade, Brasília, né? Aqui a gente tem um plano piloto e aqui o Palácio, o Congresso Nacional, né? Então, aqui o Congresso Nacional, se você for pegar essa imagem, ele está aproximadamente aqui, pessoal, olha só, bem pequenininho aqui, ó. Estaria exatamente aqui, ó. Então, essa imagem aqui, eu dei um zoom nela e chegamos a essa que vocês estão vendo aí à direita. Aí eu pergunto, quem é a escala maior, tá? Muita gente acha que por essa escala, por esse mapa, né? Apresentar uma região maior, tá? Esse mapa aqui seria considerado um mapa grande. Porém, por isso que esse tipo de assunto é pegadinha de prova, tá? A escala maior aqui, pessoal, seria a escala da direita. Por quê? Porque apresenta mais detalhes, ou melhor, né? É muito mais fácil a gente entender aquela ideia da razão como divisão. Eu estou dizendo o seguinte aqui, ó. Vamos imaginar que essa distância aqui, ó, seja a mesma daqui, tá? Então, eu tenho aqui, vamos imaginar, um centímetro, tá? Então, eu tenho aqui um centímetro. Um centímetro representa cinquenta metros, como vocês estão vendo aqui. Se não estão enxergando aqui, está escrito cinquenta metros. Um centímetro do mapa equivale a cinquenta metros do mundo real, tá? Aqui, pessoal, um centímetro do mapa equivale a um quilômetro do mundo real. Se eu for transformar em metro, isso aí vai dar mil metros, não é isso? Então, mil metros. Observe que um centímetro do mapa equivale a mil metros do mundo real. Então, a gente tem menos detalhes. E se você for dividir isso aqui, tá? Aqui, ó, um centímetro, se você for dividir, é um por mil, isso aí vai dar 0,001, não é isso? Então, aqui, ó, um milésimo. Pessoal, olha só, se você for dividir um por cinquenta, isso aqui vai dar quanto? Ora, se você pegar aí, ó, colocar dois zeros aqui e dividir por cinquenta, coloquei dois zeros, então 0,0, não é isso? 0,02. Então, eu tenho aqui, ó, 0,02. Eu fiz essa divisão por quê? Para você entender, né? E você comparar e ver que esse número aqui é maior que esse número aqui. A divisão ajuda demais. Então, olha só, esse número é maior que esse. Dois centímetros é maior que um milésimo, não é isso? Então, pessoal, é importante a gente entender que esse número aqui, ele é maior, não é isso? Se esse número é maior, então essa escala aqui é maior. A ideia de maior vem exatamente desse número aqui. É interessante a gente entender isso, tá? Então, aqui, ó, é esse mapa aqui, essa escala aqui, ela é menor. E uma pergunta que já fizeram em provas, mas isso aí é importante, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, é que quando o mapa, quando a escala é menor, o mapa que está naquela escala menor representa menos detalhes. Pessoal, isso é super importante, tá? E já caiu em prova. Quando o mapa é menor, quando a escala é menor, né? O mapa parece ser maior porque passa ali, né? Várias informações, mas informações assim do todo, tá? Porém, os detalhes mesmos a gente não consegue enxergar. Os detalhezinhos ali a gente não consegue enxergar, tá? Então, quanto menor o mapa, menos detalhes tem nesse mapa. Quanto maior o mapa, como é o caso da direita, maior informações passa esse mapa aí, ok, pessoal? Então, é um detalhe importante que já cai em prova, então é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês aqui, tá bom? Então, se vocês enxergarem, ó, vamos imaginar que tivéssemos aqui uma outra escala, 1 por 1 milhão. Olha só, bem interessante isso aqui, ó. Observe que esse número aqui está muito mais próximo de zero, é bem pequeno esse número, muito menor que esse aqui. Então, essa escala aqui, pessoal, é muito, mas muito menor que essa aqui e essa aqui, tá ok? Então, ó, observe que esse mapa, o mapa que tem essa escala, apresenta bem menos detalhes do que esse mapa aqui, ó. Veja o nosso exemplo aqui, vamos comparar essa escala ainda com essa. Observe que aqui na Câmara dos Deputados, bem aqui, ó, bem aqui em cima à direita, tá? Tem aqui essas árvores aqui, não sei se vocês estão enxergando, são exatamente essas árvores aqui, ó, pessoal. Observe que a gente consegue ver com mais detalhes essas árvores. Aqui já fica meio complicado enxergar, né? Aqui a gente já vê alguns ônibus, olha só, bem mais detalhes, ó. Essa avenida, ela estaria mais ou menos aqui, a gente não consegue enxergar esses ônibus, tá? A imagem é a mesma, eu só dei um zoom. Então, observe que a gente não consegue mais enxergar nenhum veículo, tá? Nessa, nessa nossa, no nosso escala aqui da esquerda, beleza? Então, essa é a diferença entre escala grande e escala pequena. Vamos partir agora, pessoal, para os exercícios. Bom, a questãozinha aí da ESA, olha só, no mapa, vamos imaginar, uma distância de 18 centímetros está representando uma distância real de 18 quilômetros. Então, vamos lá, a gente tem um mapa, tá? Se você quiser desenhar nada da prova, não precisa, mas você tem um mapa que está dizendo o seguinte, aqui, 18 centímetros desse mapa, ó, 18 centímetros desse mapa representa o quê? Representa uma distância real, o real de 18 quilômetros. Olha só que legal, 18 quilômetros do real, essa partezinha aqui. A escala desse mapa é, pessoal, sempre lembrando, a gente tem que deixar a nossa escalinha, né, as unidades aqui no mesmo padrão. Ou eu transformo centímetro para quilômetro. O interessante é sempre, já para você já estar estudando mentalmente, transformar isso aqui em centímetro, porque a nossa escala, ela sempre relaciona centímetro com centímetro, né? A nossa escala numérica. Então, ó, 18 centímetros por 18 quilômetros, quanto é quilômetro, como é que eu transformo quilômetro para centímetro, pessoal? Olha só, aqui a gente tem um hectômetro, decâmetro, tá? Decâmetro, metro, decímetro, centímetro, tá? Decímetro não tem o C, então decímetro. Vou colocar aqui, rápido aqui, decímetro e centímetro. Pessoal, se eu transformar quilômetro para metro, bem rápido, eu multiplico por mil, é isso? Então, ó, isso acontece porque eu multiplico por 10, por 10, por 10, três vezes, então, por mil. De metro para centímetro, eu multiplico duas vezes aqui, então, vou ter que multiplicar no total por 100. Então, vou acrescentar aí, ó, 3, 5 zeros no 18. É isso, uma conta bem rápida, então, ficaríamos aqui com 18, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente tem aqui 118 milhões, não, 1 milhão e 800 mil, não é isso? 1 milhão e 800 mil centímetros. Bom, como a unidade aqui é a mesma, tá? Essa razão vai ficar dimensional. Se você dividir aqui por 18 e dividir aqui também por 18, a nossa escala aqui ficaria, tá? 1 por 1 milhão e 800 mil, se você dividir aqui, ó, 18 por 18, vai dar 1. Então, 1 mais os 5 zeros. Então, aqui, ó, 1 mais os nossos 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, ficaremos aqui com 100 mil. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros no mundo real. E essa aqui seria a nossa escala. Por padrão, a escala, é, você vai ver, pessoal, na escala, o numerador com o número 1, tá? Então, por isso que eu simplifiquei aqui a nossa, a nossa escala para, é, dividir aqui por 18 o numerador e o denominador também por 18 para chegarmos aqui a nossa escala padrão, tá ok? Vamos aqui para mais uma questão. Bom, olha só, questãozinha do Enem, ó, um mapa é a representação reduzida, tá? E simplificada de uma localidade. É, pessoal, tem um detalhezinho aqui, eu gosto sempre de chamar a atenção da galera, olha só. Tem um detalhezinho aqui na, na, nessa relação, né, entre escala grande e escala pequena, tá? Na realidade, é na escala gráfica e na escala numérica. E vocês precisam, muita gente pergunta para mim, é, e é uma pergunta interessante. Qual a diferença desse mapa aqui, porque vocês vão ver, não só no Google Maps, em outros mapas, é essa relaçãozinha aqui também, ó, essa escala gráfica, né? Qual a diferença entre a escala gráfica e a numérica? A diferença aqui, a importância é o seguinte, ó, imagina que você tivesse, quisesse aí tirar uma, uma cópia, tá? Uma cópia dessa imagenzinha aqui. Então, você vai tirar uma cópia disso aí, tá? Independente do tamanho dessa cópia, se ela ficar, se você ampliar ou diminuir essa cópia aqui, vocês vão ver que isso aqui, ela vai diminuir, aumentar na mesma razão que a imagem, que é a fotocópia que você tirou, né? Independente se você ampliou ou diminuiu essa fotocópia. Agora, aqui, na escala numérica, é meio complicado, porque se você for tirar uma foto pequena disso aqui, tá? Vamos imaginar que você tirou uma cópia e essa imagem aqui ficou bem pequena na cópia, tá? Olha só, essa razão continua a mesma, essa razão aqui continua a mesma. Se a razão continua a mesma, vai ficar meio complicado. Um centímetro não equivale mais a 800 mil centímetros do mundo real, tá ok? Essa é a diferença. Vamos voltar aqui no nosso probleminha. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real, como a gente viu, né? Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Então, é essa relação aqui, ó. 1 para 58. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 58 milhões. Um centímetro do mapa tem 58 milhões centímetros no real, tá? Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio, o navio tá aqui, ó. O navio, a marca do tesouro que estaria aqui, é... Messa, 7,6 centímetros. Então, essa medida, essa distância aqui, ó, tem 7,6 centímetros. Beleza. Ele pergunta, a medida real em quilômetro desse segmento de reta é... Então, eu já deixei o gabarito aqui, se você quiser tentar sozinho aí, é interessante. Porém, vamos resolver aqui de uma maneira bem rápida. Pessoal, olha só. Ele tá dizendo que 1 centímetro equivale a 58 milhões de centímetros do mundo real. Você pode mudar essa razão aqui da seguinte maneira, ó. 1 centímetro equivale a quanto? Eu posso transformar centímetros em quilômetros. Eu posso relacionar o centímetro do mapa com a quilometragem do real, certo? O quilômetro, a distância do real. Então, isso aí, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir por 100 para chegar em metro, eu vou dividir por 1.000 para chegar em quilômetros. Então, eu tenho que 1 centímetro do mapa equivale a 580 quilômetros do real. Bom, se 1 centímetro equivale... Se 1 centímetro equivale a 580 quilômetros, pessoal, olha só. 1 equivale a 580. Quanto é que vale? 7,6. 7,6 vezes maior que isso aqui. Então, o que a gente faz? Bom, eu vou pegar 580 e multiplicar, né, já que a nossa resposta pede em quilômetro. É por isso que eu transformei para quilômetro, tá ok? Então, 580 multiplicado por 7,6. Isso aí vai ser 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 5, 30, 34. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 5, 35, com 5, 40. Então, ficaria aqui com 0, 8. 10 sobe em 1, 4, 4. Como temos uma casa aqui, vem uma casa para cá, 4.408 quilômetros é a nossa resposta. Viu, pessoal? Questãozinha que só com a ideia de razão, você só tendo aí a ideia de razão já resolve o problema, né? Por isso que razão é importante, pessoal. Não deixe razão de lado, tá ok? Esse assunto é extremamente importante, principalmente na escala, como vocês estão vendo aí, tá? Vamos aqui agora para a nossa próxima questão. Olha só. Questãozinha aí da SpaceX, pessoal. Olha só. Questãozinha boa, hein? A escala indica a proporção em que o mapa foi traçado em relação ao objeto real e varia de acordo com as finalidades desse mapa. Beleza. Sobre as escalas utilizadas nos mais diferentes tipos de mapas, podemos afirmar que, bom, em um mapa com escala de 1 para 25 milhões de centímetros, né? Um centímetro equivale a 25 milhões de centímetros do mundo real. A distância de 8 centímetros é de 8 centímetros no mapa corresponde à distância real de 2.500 quilômetros. Pessoal, olha só. Vamos lá. Vamos analisar cada detalhe aqui, ó. Por isso que eu deixei em cores diferentes para a gente não se perder. 1 centímetro do mapa equivale a quantos quilômetros ou 8 centímetros equivale a quantos quilômetros do mundo real? Eu sei que 1 centímetro, vou colocar aqui, ó. 1 centímetro equivale em quilômetros. Se você for dividir aqui e transformar isso aqui em quilômetros, ficaremos aqui, ó. Se está em centímetro, vou transformar para quilômetro, divido por 100, vou transformar para quilômetro, divido por 1.000. Então, eu tirei aqui 5 zeros, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 250 quilômetros. 1 centímetro do mapa equivale a 250 quilômetros do mundo real. Então, vamos lá. Quanto é que equivale 8 centímetros? Pessoal, vou multiplicar 250 por 8, não é isso? Já que 1 tem 250, então 8 tem quanto? Vou multiplicar aqui, ó. Deu zero. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Então, 20. Então, eu tenho aqui, ó, 2.000 quilômetros e não 2.500 quilômetros, como está afirmando a nossa primeira situação aqui. Então, aqui não é verdade, tá? Vamos lá, ó. Uma escala de 1 para 1 milhão é considerada uma escala grande. Olha só, caiu em questão da prova, como eu falei para vocês, ó. E é muito utilizada para obter em um mapa informações bem detalhadas de um dado lugar. Eu falei para vocês, tá? Falei para vocês que quanto maior esse número aqui, pessoal, no denominador, menor vai ficar essa divisão. Imagine pegar 1 real e dividir para 1 milhão de pessoas, para 2 milhões, 3 milhões. E assim, quanto maior esse número aqui, menor vai ficar essa divisão. E quanto menor essa divisão, menor é o número, não é isso, pessoal? E essa escala, na verdade, se torna menor, não grande. Escala grande é quando essa divisão se torna um número grande, tá? Então, observe que essa escala, ela não é grande, é uma escala pequena, tá? É uma escala pequena e estaria errada a nossa alternativa. Então, essa situação aqui, essa assertiva está, ela não é verdadeira, tá ok? Vamos para a nossa terceira aqui, ó. Quanto maior a escala de um mapa, então a gente pode comparar com essa aqui, ó, essa aqui é uma pequena, quanto maior, menor será a área que ele representa. Excelente, não é isso? Foi isso que a gente viu agora há pouco. Olha só, aquele mapinha, né, de Brasília que eu aproximei, dei um zoom, era uma escala maior. Então, ó, menor é a área que ele representa, porque eu estou dando um zoom na região, menor vai ser a área. E menos evidente será a projeção cartográfica. Olha só, muita gente se confundiu nessa prova aqui com esse detalhe, ó. Quando eu falo de projeção cartográfica, tá? Se você pegar aí um mapa, ele vai ter ali, ó, retas paralelas, é isso chamado de meridianos, que são essas aqui na vertical, e essa na horizontal aqui, pessoal, a gente chama de paralelos, né? Então, quanto mais eu me aproximo de uma região, menos vai ter essas projeções aparecendo. Então, quanto eu mais distancio, imagina esse exemplo aqui do mapa mundi, mas a gente vai ver essas retas aqui, essas projeções cartográficas, tá ok? Então, quanto mais eu me aproximo, vamos dar um zoom, por exemplo, aqui dentro, ó. Então, eu não vou conseguir ver essas projeções, e é isso que está acontecendo, ó. E menos evidente, menos aparece a projeção cartográfica, exatamente, utilizada na confecção do mapa. Então, essa alternativa aqui está certa, por falar que quanto maior a escala de mapa, menor será a área que ele representa, mais detalhes ele apresenta. É exatamente isso que a gente precisa se ligar, tá ok? Beleza, então aqui estaria certo. Na quarta aqui, ó, a escala gráfica pode ser apresentada em diferentes unidades de medida. E a escala numérica, quando estiver com a unidade de medida omitida, olha só, estará em centímetros. Exatamente isso. Exatamente isso que eu passei aqui pra vocês. Estará em centímetros quando a gente não estiver trabalhando, né? Como, por exemplo, aqui na nossa primeira questão, ó. Aqui, a gente estava considerando em centímetros. Eu só transformei o 25 milhões em quilômetros, tá? 25 milhões de centímetros eu transformei para 250 quilômetros pra gente resolver rápido a questão. Tudo bem, pessoal? É esse detalhe que a gente precisa se ligar. Então, eu tenho aqui, ó, como corretas A3 e A4. Então, a letra E seria a nossa alternativa certa, ok? Vamos pra mais uma questão. Mais uma questãozinha do Enem, pessoal. Olha só, a quarta questão. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2 mil quilômetros. Ó, a distância real. Então, é bom vocês fazerem aí o nosso desenho, né? Então, aqui a gente está em São Paulo, vamos imaginar essa situação. E lá em Alagoas, mais ou menos, vou colocar aqui, não precisa ser uma linha reta, né? A distância real de São Paulo para Alagoas, uma cidade de Alagoas, cidade B, né? Teria aí, pessoal, 2 mil quilômetros do mundo real. Olha só que interessante, tá? Do mundo real. Vou até colocar aqui para a gente não se esquecer disso. O mundo real, né? Até porque não tem lógica eu criar um mapa com 2 mil quilômetros, né? E pegar essa medida aqui dentro do mapa, 2 mil quilômetros. Não tem. Não tem papel suficiente para isso. Na realidade, tem, mas não seria o caso. Não é viável criar um mapa desse tamanho. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades... Então, ele pegou uma régua no mapa e viu o seguinte, ó. E no mapa... Então, vou até colocar aqui, ó. No mapa... No mapa... A e B, a distância entre A e B era de 8 centímetros. Olha só que maravilha. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Pessoal, basta a gente relacionar o que está no mapa com o que está no mundo real. Lembrando que quando a gente relaciona, faz essa relação, essa razão, a gente tem que dividir o que está no mapa pelo que está no mundo real. Essa regra é padrão. Vocês precisam seguir ela, tá? Então, ó, o que está no mapa pelo que está no real. Real, isso vocês não podem esquecer. Mapa pelo real. Isso que é a escala, tá? Isso aqui que é a escala. Pessoal, dividindo pelo real, 2.000 quilômetros, é interessante a gente já transformar para centímetro, pois é isso que está acontecendo aqui, já que não tem unidade de medida. Então, ó, 8 centímetros para cada 2.000 quilômetros. Vamos transformar isso aqui em centímetros. Eu multiplico por 1.000 para chegar em metros. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3 para chegar em metros. E mais 100 para chegar em centímetros. Então, ó, 1, 2. Então, eu tenho aqui 20 milhões? Não, 200 milhões, não é isso? Uma, é... Aqui, ó, mais 3, 200 milhões. Então, eu vou dividir aqui por 200 milhões. Olha só que legal. Bom, mas aqui, né, todos os numeradores estão por 1, aquilo que eu falei para vocês. Vou dividir aqui por 8, vou dividir aqui também por 8. Pessoal, 8 por 8 é igual a 1. E 200, eu não vou pegar 200 milhões e dividir por 8. Posso pegar aqui, já que é na nossa aula de critérios de divisibilidade. Olha só que a importância dessa aula, né? Vou até deixar aqui um cardzinho para vocês, se você quiser assistir. Tanto a tabuada, eu até falei para vocês, tanto a tabuada quanto os critérios de divisibilidade ajuntam demais a gente na hora da prova, tá? Porque você viu nessa aula que quando o número tem dois zeros, ele é divisível por 8. Você vai ver que é verdade, ó. Se você pegar o 200 e dividir por 8, aqui vai dar 2, sobra 4, 40, 5. Então, 25. Então, ó, 25. 200 por 8 é 25. Vou completar com os zeros aqui, ó. 25 milhões, não é isso, pessoal? 25 milhões é a nossa resposta. 1 para 25 milhões é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. 1 para 25 milhões é a nossa alternativa. Pessoal, tá? Parece que não, mas o estudo da tabuada, os critérios de divisibilidade que a gente passa aqui para vocês, tem a sua importância na hora da prova, tá? Para eu saber, por exemplo, se um número é divisível por 6, ele tem que ser par. Divisível por 8, tem que ser par. Divisível por 10, tem que terminar com 0. Ou seja, tem que ser par. Para ser divisível por qualquer número par, esse número tem que ser par. E eu expliquei para vocês lá na aula de critérios de divisibilidade. Vale a pena dar uma assistida aí também, ok? Vamos aqui para a nossa última questão. Mais uma questão, pessoal. Vamos lá, vem aqui comigo. Aqui está a questãozinha, olha só. Sobre o mapa com escala 1 para 500 mil. Lembrando que quando não é dada a unidade aqui, ó, essa aqui é a escala numérica, a gente tem 1 centímetro para 500 mil centímetros, tá ok? O comandante de uma tropa demarca uma área a ser conquistada em solo inimigo. Essa área demarcada apresenta o formato de um quadrado com 8 centímetros de lado. Então, vou colocar aqui, ó, quadradinho aqui, ó, 8 centímetros de lado, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, um quadradinho perfeito aqui, onde a gente tem 8 centímetros de lado. Na quadrada, ele tem os lados iguais, então 8 e 8. É, beleza. A área demarcada a ser conquistada mede na realidade. Então, ele deu aqui, ó, que 1 centímetro do mapa equivale a 500 mil centímetros do real. Pessoal, ele está dizendo o seguinte, ó, que 1 centímetro, vamos transformar isso aqui para quilômetro, já que a resposta está tudo em quilômetros quadrados, né? Então, ó, 500 mil quilômetros, eu vou dividir aqui por 100 para chegar a metro, e divido aqui por mil para chegar a quilômetros. Então, 1 centímetro tem, na real, 5 quilômetros. Olha só que interessante. Então, eu poderia transformar isso aqui para o mundo real. Esse quadrado no mundo real, pessoal, tem na realidade quanto? Olha só. Se 1 centímetro disso aqui tem 5 quilômetros do real, no real, tudo isso aqui tem 5 vezes 8, já que tem 8 centímetros no total. 5 vezes 8 é igual a 40 quilômetros. Pessoal, 40 quilômetros, e aqui também vai ser que 40 quilômetros, já que é um quadrado. Ele está pedindo a área para você, a área, essa região interna aqui. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Multiplica aqui a base pela altura. 40 por 40, basta multiplicar o 4 por 4, que dá 16. Com os dois zeros, ficaria aqui 100, ou melhor, 1.600 quilômetros quadrados. É essa região aqui, tá? É a nossa área procurada. Olha só que maravilha, tá? Como a razão a gente pode resolver de uma maneira bem rápida, utilizando mesmo nas escalas. Tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha hoje aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aula aqui super importante para quem vai fazer aí concursos militares e o Enem, pois é bastante cobrado. Sempre aparece nas provas, tá ok? Então, era isso que eu tinha para hoje. Espero vocês na próxima aula. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.